Olá, eu sou o Newton e é o seguinte, Duda Reis e Nego do Borel, mais coisa, assim, mais coisa mesmo e aparentemente o Nego do Borel não tá muito bem nessa fita, né? Pra quem não sabe o que aconteceu, eu vou deixar o último vídeo aí falando da notícia dos dois e da mulher que traiu lá e tal, mas eu acho que isso aí todo mundo já tá sabendo, mas eu vou deixar o vídeo aí, você clica se você quiser do meu jeito. Mas o que aconteceu, pior ainda, é que saiu a notícia agora também que a Duda Reis vai abrir um B.O. né? Sobre o Nego do Borel. E bom, quais são as acusações desse B.O., né? Entre elas, entre aspas, estou pegando isso do Isto É, né? Entre aspas, ele ameaçava matar minha família. E bom, ela descreveu ele como sendo muito abusivo em alguns casos e tudo mais e que ela recebeu um dossiê de provas de que ele tava traindo ela e coisas do tipo, enquanto eles eram noivos, né? Então, vamos abrir aqui a notícia, vamos dar aquela lida, vamos dar aquela pensada. Vamos lá, estamos aqui com a fotinha dela já, vamos abrir, vamos abrir. A notícia, a Duda Reis disse que sofreu agressão física de Nego do Borel. Eu apanhava, depois recebi a mão. É, não tá muito bom, né? Assim, eu achei curioso, não na verdade curioso, sabe? Mas depois que eles já não têm mais nada, né? Ela falar isso pode ser um sinal de que ela se libertou do negócio e tudo mais. Eu não vi o vídeo, eu não vi o que ela disse e tudo mais, né? Mas vamos lá. Duda Reis publicou uma série de vídeos nesta quarta-feira para dar mais detalhes sobre seu relacionamento com o Nego do Borel. Ela afirmou que o cantor vai se pronunciar hoje sobre suas acusações de relacionamento abusivo. Presta atenção. Não falei metade do que vivia. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima de se passar como louca e é justamente o que ele vai fazer hoje. Ele vai se pronunciar, ele se juntou, né? E assim, pra gente, galera, é muito... É muito fácil a gente já tá com ódio muito acumulado, né? E descer além do Nego do Borel e tudo mais, porque, né? Fazer uma atitude dessas aqui não é nem um pouco legal, né? Convenhamos. Mas vamos ver o que ele vai falar também, né? Não sei se ele já se pronunciou, o que ele falou. Ela tá falando muito aqui que ele vai manipular as pessoas a acreditarem nele e tudo mais. Eu não sei, né? O que vai ser aqui. E você, o que você acha? Você acha que ela fazer isso depois que eles terminaram e tudo mais? Mas é algo que valide ainda mais? Ou algo que pode ser contraditório? Ou esse término dos dois foi justamente o que desencadeou, né? Que ela acordasse, o que fizesse ela realmente ter vontade de abrir um B.O., né? Vamos lá. Luda afirmou que Nego do Borel vai alegar que ela traiu ele. Diz que ele gravou várias conversas minhas com minhas amigas. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava. Eu, hein? As ações sociais de negros não passam de uma fachada, segundo a dúvida, né? Toda a questão de caridade é mentira. Os vídeos com meninos do Sinal, ele parava de gravar e falava Odeio o pobre, odeio o negro. Eles fedem. Ele é racista com ele mesmo. Não sei, né? Vamos ver o vídeo. Vamos ver o videozinho dela aqui, ó. Pro ouvido pra gente dar pela revista Ken. Espero que eles não queiram me dar um strike. Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição e eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão e eu nunca fiquei presa dentro de casa. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. Fomos um tempo separados, voltamos. Antigamente, nem todos os dias foram flores, claro, isso acontece. Mas hoje a gente vive uma vida nova. Tá tudo muito bom. Eu me sinto muito amada. Eu sou muito feliz. Meus pais. Eu amo muito os meus pais, eles sabem. Eles sabem mais do que ninguém. Eu sempre fui aquela filha que amou muito, que ama muito, que sempre falou o tempo inteiro o quanto ama, sempre honrou, sempre foi grata. Eu sempre fui essa filha. Isso faz parte da minha essência. E eu acho que tudo precisa ser conversado, que é o que vai acontecer. E eu sou contra realmente a exposição. É só isso que eu tenho pra falar. Boa tarde. Beleza. Ela realmente disse que não. É que eu não fui e não sou vítima de agressão. Claro. É que eu não fui e não... Teve um cortezinho nesse vídeo, mas eu acho que é o cortezinho do próprio stories do Instagram ali e tudo mais. Bom, a Duda falou que não sofria agressão no vídeo, mas a notícia tá falando que sofria. Estranho. Isso foi postado hoje ainda. Olha. Bom, aqui nas notícias tá falando o que ela afirmava aqui. Gente, eu tô gravando esse stories. Ó, vamos ver isso aqui. Confesso que eu tô nervosa, eu não tô me sentindo bem, mas assim, eu preciso gravar, eu preciso ser séria com vocês, eu preciso ser honesta, o mais sucinta possível. Negando a cabeça enquanto falem isso. Ontem eu dei um relato pra vocês, eu não falei metade da metade da metade do que eu vivi, mas eu falei uma coisa que é um fato. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima ser uma maluca, se passar como louca. Isso é um fato. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Eu tive acesso a fontes extremamente seguras, tendo que confirmar... Pera aí que o outro vídeo começou a passar. ...com a família que me ama. Eu tenho seguidores que tão me apoiando. Que hoje, duas da tarde, ele vai se pronunciar. E ele se juntou com uma advogada mulher criminalista, que ela é focada principalmente em crimes contra a mulher que homens realizam. E ela está junto dele, ajudando ele a sair dessa e a me taxar. Mas eu falei uma coisa que é um fato. A primeira estratégia de um abusador é fazer a vítima ser uma maluca, se passar como louca. Isso é um fato. E é justamente o que ele vai fazer hoje. Eu tive acesso a mim. Eu gostaria de falar mais a verdade a ele. Eu era muito manipulada. Eu tinha muito medo. Ele me ameaçava. Ele dizia que eu brigava com um cachorro grande. Ele dizia que ele ia mandar matar minha família. Eu era obrigada... Todas as vezes que eu me expus aqui a favor, eu era obrigada a fazer isso. Eu sentia medo. Eu não sabia o que fazia. Eu sabia de tudo o que ele fazia. Eu sabia de tudo ilícitas que ele está envolvido. Eu sempre esteve. Não cabem a mim falar, mas cabem às autoridades do país investigarem. Isso não é um dever meu. Eu vim falar sobre mim. Essa é a questão. Eu sempre tive medo dele. Eu não conseguia sair. Eu era dependente emocional. Dependente emocional dele. Eu tinha medo. Ele me fazia assim. Ele me passava que nunca na vida ninguém ia me querer. Nenhum homem seria capaz de amar uma mulher como eu. Porque ao mesmo tempo que eu não prestava, era um amor confuso. Eu apanhava e depois recebia amor. Então eu tinha medo. Eu fiquei três anos achando que amor... Eu acho que a notícia falou que... Que ela... Que ela sofreu agressão física. Porque ela falou, eu apanhava e depois recebia amor. Mas ela pode ter falado, eu apanhava no sentido figurativo. E pode ser por isso que a notícia está falando. Nossa, ela disse que sofreu agressão física e tudo mais. Por isso tem aquele vídeo dela falando que não sofreu agressão física. O amor era você apanhar e depois receber um beijo. Sendo que amor não é isso. O amor não tem isso. E ele quer me taxar como louca. A questão é essa. Eu sofri sim agressão física. Já tiveram um episódio... Eu... Eu estou errada então. ...que ele me empurrou. Um, inclusive, ele vai lembrar muito bem. Teve um episódio que ele me empurrou tão forte que eu caí no chão. Eu caí em cima, na verdade, de várias cadeiras que eu me machuquei. E um amigo dele, que é uma figura pública, inclusive... Eu só não vou citar aqui porque não tem necessidade. Se fosse necessário, eu citaria. Entrou no meio pra apartar a briga. Não briga, porque ele brigava sozinho. Mas entrou no meio pra poder segurar. E isso vai fazer parte de uma das agressões do BO que eu estou abrindo contra esse que eu ouvia. E todas as manipulações também. Eu era manipulada a sempre defendê-lo. Eu era muito manipulada a isso. Enquanto eu, ao mesmo tempo, tentava acreditar que ele teria salvação. Mas mulher não é centro de reabilitação pra homem com mau comportamento. Não é. E ponto final. Essa é a questão. E aí, voltando ao assunto, eu sofri sim agressão. Eu sou vítima de agressão verbal. Eu sou vítima de agressão física. Não foi só uma vez. A história de Portugal, que ele me deixou, que ele queria me deixar na... A linguagem corporal dela, enquanto ela tá falando, ele está concordando. Mas eu não prestei atenção no resto pra falar alguma coisa. No meio da estrada, é real. A produção dele, inclusive, poderia falar e poderia se manifestar, né? Todos vocês sabem. Inclusive, tem alguns que já vieram me mandar mensagem. Mas, continuando... E hoje ele, com o advogado homem e essa advogada mulher, vão fazer de tudo às duas da tarde pra poder me passar como maluca. Como se eu tivesse inventado tudo. Ele vai dizer, primeiramente, que eu traí ele, sendo que eu nunca traí ninguém. Nunca. Jamais traí uma pessoa. Independente do que ela fez comigo. Diz ele que gravou várias conversas minhas com as minhas amigas. Começando por aí. Eu não podia nem ligar dentro da casa que eu morava pras minhas amigas. Porque eu era, pelo que eu entendi, gravada. E também eu era espionada. Ele me espionava. Ainda mais quando eu tinha sessão de terapia. Eu não podia ter sessão de terapia. E eu só não vou expor isso, porque minha terapeuta é uma pessoa incrível. Uma pessoa que não merece isso. Mas ela sabe disso. A minha terapeuta ficava angustiadíssima porque eu não conseguia conversar. Porque ele ficava na minha frente. Ele falava, ué, por que você não pode conversar na minha frente? E todas as vezes que eu fazia alguma ligação longe dele, eu descobri que ele botava pra gravar. Mas isso é bom. É bom pra eu ver como que a pessoa é. Como que eles são manipuladores. Entendeu? E agora, hoje, ele vai fazer o circo de atuação dele. Se preparem. Ele é um agressor. Mas todas as vezes que eu apontava pra ele que ele era um agressor. E eu falava assim, você é um agressor. Você é abusivo. Ele vinha pra mim surtando. Ele vinha pra mim de uma maneira que eu tinha muito medo. E aí ele começou a me gravar. Ele começou a me filmar. Ele me filmava com perguntas, com teores do tipo. Amor, eu te bato? E eu por medo falava que não. Amor, eu não sei o que? E eu sempre falava que não. Amor, você não acha que seus pais são, sei lá, seus pais são tóxicos e eu por medo? Concordava. Tá. Gente, tem uma dualidade muito estranha aqui. Porque ela falou no primeiro vídeo que ela sofreu agressão e tudo mais. Aparentou concordar com o que tava falando, sabe? Enquanto falava. Só que nesse vídeo... Eu confesso que eu tô muito chateada com toda essa exposição. E eu queria deixar algumas coisas claras aqui. A primeira coisa que eu gostaria de deixar clara é que eu não fui e não sou vítima de agressão. Eu nunca na minha vida fui vítima de agressão. E eu nunca fiquei presa dentro de casa. Ninguém nunca me trancou dentro de casa. Temos um tempo separados, voltamos. Antigamente. Nem todos os dias foram flores, claro, isso acontece. Mas hoje a gente vive uma vida nova. Tá tudo muito bom. Eu me sinto muito amada. Eu sou muito feliz. Meus pais. Eu amo muito os meus pais. Eles vivem uma vida nova. Hoje a gente vive uma vida nova. Mas hoje a gente vive uma vida nova. Tá tudo muito bom. Eu me sinto muito amada. Isso é antigo. Eu sou muito feliz. Meus pais. Eu amo muito os meus pais. Eles sabem. Tá bom. Esse vídeo me pareceu ser antigo, gente. Eu já vi ele inteiro, né? No começo do vídeo. Então, se você quiser ver o vídeo inteiro, volta lá. Mas... Eu sou vítima de agressão. Não fui e não sou vítima de agressão. Ah, me apareceu com medo quando eu falo isso aqui. Não sei por quê. Mas é isso, gente. O que vocês acham dessa dualidade? Se o vídeo for antigo, me falem aí nos comentários, tá? Se o vídeo for novo, também me falem nos comentários. Desde já é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, né? Gostado nem tanto, porque essa notícia, assim, não é uma notícia pra se gostar de ler, né? Mas eu espero que vocês tenham, né? Absorvido alguma coisa. E, além disso, eu queria pedir pra você comentar aí no vídeo o que você acha sobre isso. Por que que tá tudo tão bagunçado? Por que que tá tudo tão estranho? O que que é, o que que tá acontecendo aqui? Desde já é isso. Desculpa pelo WhatsApp. Eu esqueci de silenciar. Deixa o like. Papai, amo vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.